Olá, boa noite. O lento retorno. Paralisação aumenta a frequência de reabastecimento nos postos da capital com auxílio de escoltas da Brigada Militar. A previsão é de pelo menos uma semana para normalizar oferta. Mesmo após fim das negociações com o governo, caminhoneiros autônomos mantém protestos no Estado. Estoques de gás de cozinha despencam e mais de 8 milhões de litros de leite por dia são perdidos. Indústria e comércio projetam prejuízo superior a 3 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. E ainda, empresários gaúchos do setor de transporte são investigados por apoio ilegal à greve dos motoristas. No nono dia de paralisação dos caminhoneiros, representantes da categoria mantiveram a mobilização no Rio Grande do Sul. Em Gravataí, na região metropolitana, as manifestações começaram cedo. Parte dos motoristas considera que a greve deve prosseguir por tempo indeterminado, mesmo com as concessões do governo federal. O último balanço do comando rodoviário da Brigada Militar aponta 134 pontos de protesto nas rodovias estaduais gaúchas. Na RS-118, na altura do quilômetro 21, em Gravataí, os manifestantes estavam na rodovia desde as 4h30 da madrugada. Elisandro, que é motorista de caminhão de uma empresa, ia fazer uma entrega rápida, mas teve que esperar. Uma coisa que é justa, né? Esse preço do diesel está horrível mesmo, está muito caro. Os manifestantes estão convidando os demais caminhoneiros para aguardarem ao lado da via por cerca de uma hora. Depois disso, a viagem é liberada. Mesmo com a publicação do acordo entre governo e caminhoneiros, os manifestantes daqui dizem que a greve não tem tempo para terminar. Alexandre tem seu próprio caminhão há 25 anos. Orgulhoso da profissão que herdou do pai, ele diz que a oferta do governo não contempla as necessidades dos autônomos. Não tem acordo nenhum com nós, nós somos motoristas autônomos, cada um tem um, dois caminhões. Para nós não mudou nada ainda. Nós falamos com gente de posto, amigo nosso, esse desconto não vai chegar na bomba de combustível para nós. Vai ser um desconto no máximo de 20 centavos. As cobranças de pedágio, quando é do governo, que é a RGR, estão cobrando igual via mão, nos outros lugares. Só com sepa que já era, o eixo erguido não cobrava. Todo mundo explora nós. O posto, o cara que vende pneu, o cara que recapa, todo mundo. Nós estamos cansados de ser explorados. Entre caminhoneiros autônomos, suas famílias e motoristas de transportadoras, tinham também pessoas que não fazem parte da categoria. Também se via demonstrações de solidariedade, como a doação de congelados para o almoço dos caminhoneiros. A ampliação da pauta para além do valor do óleo diesel começa a aparecer mais forte. Os mesmos nossos direitos que nós estamos aqui reivindicando, todo o povo brasileiro tem direito à educação, à segurança, à moradia. O país não estava pior nem melhor antes de nós começarmos a nossa paralisação. Eu queria saber se mudou alguma coisa. O que foi? Foi por causa dos caminhoneiros que o país está desse jeito, sem a gasolina, sem segurança, sem educação, o transporte bagunçado. Os manifestantes estavam liberando a passagem de caminhões com gás de cozinha, oxigênio, cargas perecíveis e medicamentos. Algumas medidas do governo federal que atendem as reivindicações dos caminhoneiros precisam passar pelo Congresso Nacional. Com isso, a Federação dos Caminhoneiros Autônomos prevê que a situação se normalize nas estradas daqui a uma semana. O presidente da entidade conversou com a nossa equipe de reportagem. No início da manhã desta terça-feira, ainda eram mais de 100 pontos de bloqueio nas rodovias do Estado. Mesmo com o acordo anunciado pelo governo, as rodovias ainda prosseguem com pontos de bloqueio. Ao meu lado, o presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul, André Costa, que vai nos dizer, André, por que que apesar deste acordo, ainda existe o bloqueio e ainda existe o desabastecimento? Aos poucos, nós estamos fazendo chegar a informação na beira da rodovia de todas as conquistas que os caminhoneiros obtiveram com essa paralisação, que estão sendo viabilizadas também dia a dia, através das publicações das medidas provisórias. E ainda existem alguns detalhes para serem entendidos pela categoria como benefícios. Na realidade, no correr da paralisação, houve o apoio, obviamente, da população, da sociedade, de outros setores, inclusive da sociedade, que acrescentaram pautas que não fazem parte do pedido inicial dos caminhoneiros. Então, esses fatores é que ainda estão impedindo o retorno normal ao trabalho. Agora, alguns caminhoneiros autônomos, inclusive, com quem nós falamos na rodovia, acrescentam outras pautas, né? Como que o sindicato, como que a federação vai lidar com isso para levar esse esclarecimento para os caminhoneiros autônomos e explicar este acordo e como ele vai funcionar? Na realidade, a gente conta, inclusive, com o papel da imprensa, de fazer essa informação chegar também a todos, em todos os lugares. Por quê? Porque essas pautas que estavam sendo discutidas, elas vêm de longa data. Em outubro do ano passado, em outubro de 2017, foi encaminhado um ofício colocando todas essas questões do eixo erguido, da dificuldade do preço do diesel, do frete, à presidência da República através da Casa Civil. Agora, no mês de maio, foram reforçados esses argumentos e não houve, por parte do governo, uma posição mais efetiva. Daí, então, deu-se início ao movimento, de forma espontânea, pela categoria, e que começou a ganhar o Brasil inteiro. É óbvio que, no decorrer desse processo, outras angústias da sociedade foram sendo inseridas. Mas cabe a nós, a defesa, neste momento, para esta situação, defender aquilo que nós buscamos desde o princípio, resolver os problemas dos caminhoneiros autônomos. A gente vê aí nas manifestações algumas faixas em carros particulares, poucos caminhões, é verdade, mas em carros particulares, defendendo uma intervenção militar. Como que a Federação recebe esse tipo de manifestação? Não faz parte da nossa pauta, portanto, nós não temos envolvimento ou que nos envolver nesse tipo de angústia social. André Costa, presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul, muito obrigada pelas suas informações. Marta Crote, para o Panorama. Ainda hoje, veja a classificação do Novo Hamburgo para a segunda fase da Série B do Brasileirão. E depois do intervalo, os impactos da paralisação dos caminhoneiros no comércio do gás de cozinha. As perdas para a economia gaúcha nos nove dias de greve dos caminhoneiros devem superar os 3 bilhões de reais, somente nos setores da indústria e do comércio. Os segmentos de bebidas, leite e alimentos são os mais prejudicados, mas o impacto também é sentido nas áreas química, de máquinas e veículos. Dos 6 mil revendedores de gás de cozinha, por exemplo, apenas 10% ainda tem o produto para vender no estado. A reportagem da UPF TV nos traz a situação na maior cidade da região norte. Os cones não falam, mas é uma indicação daquilo que muitos não gostariam de ouvir. Boa tarde, senhora. Este posto é um dos muitos de Passo Fundo que está sem gasolina. Aqui só diesel. E mesmo a cidade tendo um polo petrolífero, que é responsável por atender o norte do estado, o pátio está assim, deserto para os padrões normais. A falta de gasolina em razão da greve dos caminhoneiros, que se estende há nove dias por todo o país, já está no limite para alguns setores. Neste mercado, as carnes do açougue são essas. Se não houver reabastecimento, o consumidor daqui ficará sem. Nas gôndolas de hortifruti, é evidente a falta e escassez de alguns produtos que vêm de fora, como a pera, por exemplo. Esse distribuidor de gás está sem nada para vender. Ele comercializa 1.500 botijões por semana para atender Passo Fundo. Estamos aproveitando para fazer as manutenções dos veículos, mas também estamos sofrendo muito, porque desde sexta-feira estamos sem produto algum. A nossa média de venda é semanar os 1.500 botijões. Então, com esses quatro, cinco dias parados, acaba causando uma certa preocupação também, devido a tudo que envolve a empresa e ao comércio. A falta de gás reflete na vida cotidiana do cidadão e também na rotina do produtor de leite. A alternativa foi da gente conseguir beneficiar alguma coisa de queijo para consumo, congelar, distribuir, porque a gente tem família, então alguma coisa a gente está conseguindo fazer. A cidade está sem gás e o produto que daí é essencial para o queijo, que é o coalho, também tu já não está encontrando mais nas pecuárias que vendem. Na tarde de segunda-feira, uma manifestação pela principal avenida de Passo Fundo contou com muitos caminhões e outros setores que apoiam a greve, como os motoboys e os taxistas. E é só andar pelas rodovias para ver que não há qualquer caminhão transitando. Estas imagens são de segunda-tarde. Na UPF, a maior universidade do norte do estado, as aulas estão suspensas desde sexta-feira. Já são quatro dias sem aulas no campus. E o Conselho de Produtores e Indústrias de Leite do estado fez um apelo para os caminhoneiros liberarem as cargas do setor. Segundo o Conselete, a perda de área é estimada em 8 milhões de litros. No Rio Grande do Sul, segundo o Sindicato da Indústria de Laticínios, desde o início da greve dos caminhoneiros, que desencadeou bloqueios em diversas rodovias, foram descartados mais de 46 milhões de litros de leite cru que não chegaram até as indústrias no prazo de 48 horas, tempo estipulado para se manter a qualidade do alimento. Com descarte, o prejuízo já chega a 60 milhões de reais. Atualmente, 65 mil propriedades espalhadas pelo estado produzem para a indústria. Algumas delas já registram queda de 25% no faturamento bruto do mês. Cada dia de leite jogado fora representa mais de 3%. É 3% ao dia o faturamento dele bruto, pelos 30 dias. E além disso, além de ele não faturar, ele gasta com a alimentação dos animais. Então é muito crítica a situação do produtor de leite, nesse sentido porque a despesa continua todo dia. E sem essa questão da coleta de leite, essa situação fica insustentável e talvez ocorra de algumas propriedades se tornarem inviáveis na continuidade da atividade leiteira. Mesmo que a greve termine hoje e o transporte nas rodovias seja completamente liberado, o sindicato projeta que o abastecimento de leite só seria regularizado em 5 dias. Outro sindicato preocupado é o das empresas distribuidoras, comercializadoras e revendedoras de gases em geral do estado. Segundo o Singaçu, o desabastecimento de gás atinge todos os 6 mil revendedores do Rio Grande do Sul. Nessa distribuidora, na zona norte de Porto Alegre, a situação forçou o fechamento da empresa durante o fim de semana. Na avaliação do gerente, essa é a pior situação em 21 anos de empresa que atende toda a zona norte de Porto Alegre e parte da zona sul. São quase 1.590 botijões vazios no pátio e 10 caminhões parados. Situação que pode ou não piorar. Olha para amanhã, só Deus sabe. Hoje foi 483 botijões, conseguimos encher 420. Amanhã pode ser que se mantenha nesse padrão ou pode ser que venha menos botijões. Então, infelizmente, nossos clientes vão ser diretamente atingidos e nós, muito ainda. Vamos ter que aguardar até amanhã. As longas filas nos postos de combustíveis começam a fazer parte da rotina de Porto Alegre com as dificuldades de abastecimento causadas pela greve dos caminhoneiros. Em outros ramos de atividades profissionais, já são utilizados outros recursos, como a criatividade, para não deixar mal os clientes. Uma cidade já habituada às filas. Assim que a prefeitura divulgou a lista dos 22 postos com previsão para receber combustível, o número de veículos foi aumentando. Algumas ruas e avenidas ficaram com o acesso totalmente bloqueado, como essa no bairro Menino Deus. Na avenida Bento Gonçalves, a chegada de um caminhão tanque fez multiplicar o número de carros esperando. Eu cheguei na média de 5,20, 5,5 mais ou menos. Aí não tinha previsão de chegar, mas a gente não sabia, né? A gente estava arriscando mesmo a tentativa aí para abastecer os veículos. Esse posto recebeu 10 mil litros de gasolina comum e limitou o abastecimento a 100 reais por veículo. A quantidade seria suficiente para dois dias, mas com tamanha procura, a estimativa era de terminar em 4 horas. Na tabela, o preço mudou, de 4,57 reais para 4,69. Eu trabalho com o carro, eu estou precisando, já faz dias que eu estou sem gasolina, né? Depois você vem de carro para trabalhar? Sim, sim. Eu tenho teleentrega de pastéis, né? E agora eu estou sem motoqueiro e eu estou entregando com o carro, né? Para uso da família, levar ele na creche, aqueles negócios todos assim, aquela rotina do dia a dia. Fora isso, ele fica parado. Usar só para o necessário, deixar ele paradinho e usar o transporte coletivo. No Centro Integrado de Comando da Capital, o Gabinete de Crise reúne Guarda Municipal, Defesa Civil e PTC, entre outras instituições, para organizar os serviços essenciais. Por meio de grupos no WhatsApp, planejam com o auxílio da BM as escoltas aos caminhões de combustível. E nas ruas, as paradas de ônibus mostram um movimento normalizado. Nesta terça e quarta, dos primeiros horários até as 8h30 da manhã, e no fim da tarde, das 5h às 7h30 da noite, os coletivos circulam com 100% da oferta. Para quem depende do carro e fica sem ele, fica a dica do Denis. Só andava de carro mesmo, meu carro está até parado ali, eu já abasteci. Só que para não sair, não vai ter como sair, então vou ficar trabalhando de bicicleta, atendendo meus clientes de bicicleta, atendo os restaurantes, tudo aí do pessoal do Menino Deus. E vou continuar atendendo de bike até parar essa crise aí. E depois de uma noite de tumultos na refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas, a terça-feira foi de tranquilidade no local. Com a escolta da Brigada Militar, vários caminhões conseguiram acessar a refinaria para carregar combustível e abastecer postos no Estado. Hoje o clima foi de tranquilidade na entrada da refinaria, em Canoas. Vários caminhões escoltados pela Brigada Militar acessaram a Refap sem dificuldades. Bem diferente de ontem, quando caminhoneiros e motoristas tentavam impedir o abastecimento de combustíveis. Nesta terça-feira pela manhã, a área em frente à refinaria foi isolada por uma determinação da justiça. A decisão foi tomada após danos causados a caminhões. Mesmo efetivo da Brigada Militar, não conseguiu impedir que manifestantes cortassem canos e mangueiras de cinco caminhões que tentavam realizar o abastecimento de combustíveis ontem de noite na refinaria. A ação causou derramamento de óleo na pista e danificou os freios dos veículos, que precisaram ser guinchados. Uma pessoa foi presa no ato. Os manifestantes que permanecem nas proximidades estão proibidos de interromper a entrada de caminhões. Uma reunião hoje deve decidir os próximos passos do movimento. Para fazer uma avaliação de tudo o que ocorreu até aqui e ver de que forma a gente pode continuar ajudando nessa grande manifestação do nosso país, que ela tomou uma proporção nacional entre populares e segmentos de várias categorias. Eu creio que deu uma grande movimentação nas pessoas no Brasil. É um momento aí que é um ano eleitoral, é um momento de transição e deu para sacudir, digamos que o gigante ainda não acordou. Nós estamos tentando fazer que o gigante acorde. Já para reforçar a segurança nas rodovias, o Comando Militar do Sul vai criar corredores livres para o escoamento de insumos nos principais trechos do Estado. Em coletiva, na tarde desta terça-feira, o Governo do Estado e a Defesa Civil apresentaram um breve balanço das ações do Gabinete de Crise. Instituído pelo governador José Ivo Sartori, o Gabinete tem monitorado o desabastecimento de insumos em todo o Rio Grande do Sul, ocasionado pela greve dos caminhoneiros. Dia após dia, a gente tem conseguido ampliar nossas ações e hoje a gente conclui a nossa operação, nesse momento, às 17 horas, com em torno de 240 escoltas feitas, onde nós conseguimos atender, dentro da prioridade que a gente tinha determinado, insumos para hospitais e para a saúde, combustível para os veículos emergenciais e também insumos para tratamento de água e também, nesse momento, a gente priorizou especialmente o abastecimento do município de Porto Alegre em região metropolitana, onde nós conseguimos um total de mais de 60 postos de gasolina em Porto Alegre e, em todo o Estado, mais de quase 200 postos. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado. E ainda, empresários gaúchos são investigados por apoio ilegal à greve dos caminhoneiros. Depois de dias ensolarados, a quarta-feira terá chegada de uma frente fria que traz chuva para quase todas as regiões do Estado. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, então, porque uma frente fria que se forma sobre a Argentina e o Uruguai se desloca para o Rio Grande do Sul e provoca chuva ainda pela manhã nas regiões Sul e Sudoeste. Na parte da tarde, esse sistema que vem acompanhado de vento alcança o centro e o leste do Estado. Vamos ver, então, como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, a mínima será de 16 e a máxima de 26 graus. Em Santa Cruz do Sul, na região central, a mínima será de 16 graus e a máxima chega a 28. Em Bagé, na campanha, também teremos mínima de 16 e a máxima alcança os 24 graus. Seguimos falando do protesto dos caminhoneiros. Aqui no Estado, duas transportadoras suspeitas de impedirem o transporte de combustíveis estão na mira do Ministério Público Federal. A petição prevê multa de R$ 1 milhão caso as empresas não normalizem o abastecimento. O Sindicato dos Transportadores de Cargas do Estado também está sendo investigado sob suspeita de apoiar a greve, o que é proibido por lei. A ação pede para que as duas empresas que são contratadas pela Petrobras para carregar combustível voltem a transportar a média que era transportada um mês antes da paralisação. Segundo o MPF, caminhões das empresas estão participando das mobilizações. A direção da Transportes, Dalsóquio, não quis gravar entrevista, mas garantiu que os 15 caminhões da sede de Canoas seguem prestando serviços, porém com escolta. Já o Sindicato dos Transportadores de Cargas do Estado, que reúne 400 empresas transportadoras, está sendo investigado pela Polícia Federal também por suspeita de lockout, ou seja, de impedir que os caminhoneiros trabalhem para forçar a diminuição do preço do óleo diesel. O presidente do sindicato já foi ouvido pela PF e nega as acusações. A orientação foi de negociar com os bloqueios. Olha, eu estou com essa carga X, eu preciso passar, negociar. Jamais o sindicato diz, vamos afrontar. Nós não queremos afronte, nós queremos diálogo. Então, quando os associados perguntavam, olha, vamos conversar, vamos dialogar, não vamos enfrentar. O enfrentamento não leva a nada. Enquanto isso, algumas empresas seguem acumulando prejuízo. Sem combustível nos 22 caminhões da frota, esta transportadora está com o depósito vazio. Não há o que transportar. Só por a gente estar sem faturamento, porque nós não estamos conseguindo fazer coleta e entrega em função da falta do diesel, a gente está tendo em torno de 40 mil de prejuízo por dia, desde quinta-feira passada. Nós não temos como abastecer, o posto que nos fornece combustível está sem combustível. E os prejuízos para a indústria no Rio Grande do Sul já chegam a 1 bilhão e 600 milhões de reais. Segundo a Fiergs, a Federação das Indústrias do Estado, todas as áreas das indústrias de transformação estão sendo afetadas pela greve dos caminhoneiros. O presidente da entidade critica a política de preços da Petrobras e diz que os prejuízos vão continuar mesmo depois do fim da paralisação. Os empresários, os transportadores, eles têm que ter uma previsão de quanto vai custar o frete. Você imagina que eu acerto um frete para transportar um produto meu 15 dias antes, produtos grandes e tal, 15, 20 dias antes eu acerto o frete. O cara me dá o valor. Agora, imagina, sobe todos os dias. Se tu pegar o transporte, fundamentalmente, caminhão, pneu e diesel, porque o caminhão tem o seu custo, o motorista tem o seu custo, o fundamental são esses dois dias. Se um deles varia todos os dias, daqui a pouco, quando tem a hora de fazer o frete, já está com prejuízo. Em Erechim, na região norte, aumenta a greve e o apoio aos caminhoneiros. Uma empresa de grande porte do município, até um conhecido grupo de música nativista, se somam aos protestos na BR-153. A reportagem é da TV Bom Dia. Empresários, funcionários, músicos. Todo este público se reuniu na tarde desta terça-feira, em frente ao posto Nonnemaker de Erechim, para prestar apoio ao protesto dos caminhoneiros. A empresa da Blutec, uma empresa de soluções de ambientes do trabalho, parou suas atividades, e os funcionários, juntamente com os proprietários, se deslocaram até o local do protesto, para se unirem aos manifestantes. Nós ou passaremos por isso agora, ou passaremos por isso mais tarde. Então, é melhor que a gente passe agora, e escreva uma outra história. Integrantes do grupo Os Monarcas, conhecido nacionalmente, também estiveram presentes entre os grevistas, para prestar apoio aos caminhoneiros. A greve permanece intensa. Nossa equipe teve contato com um caminhoneiro de Passo Fundo, que está neste momento em Feira de Santana, na Bahia, e nos contou que no local já há ordem do governo para que os militares impeçam as manifestações. Mas ele falou, eles estavam junto com nós, eles falaram, nós não queríamos machucar ninguém, mas o governo mandou nós, se for preciso até, prender vocês, por causa que isso aí é proibido, vocês vão brigar o governo, e eles não perderam a boca, eles falaram para nós. Ah, nós vamos ficar parados aqui, todo mundo, todos os motoristas vão ficar parados aí, até a hora que o exército toma conta, eu acho. Por causa que ninguém quer rodar desse jeito, por causa que ele abaixou 46 centavos, aqui o preço, no que nós paramos segunda-feira, o preço do diesel aqui estava 5 pila, O Panorama fica por aqui, hoje, excepcionalmente, não teremos o Debate TVE, então fique agora com o programa Estádio. Uma boa noite para você.